Um dia uma mina falou que o dinheiro ia me perseguir Eu saberia que o dia chegou quando o amor que falta por aqui Quando o amor que falta por aqui já não for O mesmo então devo partir pra longe daqui, pra longe de ti Buscando somente motivos pra rir, né não beli Ô manique, essa mina tá louca, se pensa que eu vou me corromper É papo de puta, faltando minha luta e achando que sabe o que eu devo fazer Quer se aparecer, fala que já me pegou Fala que foi no covil e que tu só sorriu quando eu comi você Mano, mó treta, pega piranha, parei pra pensar, só ganha piranha ao me pegar É 0800, vou morar no sul, viver de pitu e tapou pra trepar Quero mais o que? Já montei meu clã, plantei pra colher amanhã Plantei um pezinho de moeda com rap, nós regs, só cai sutiã E elas querem meu rolê E pros contos é só foda-se E quem pagou pra ver Foi embora sem troca, ainda viu nós vencer E elas querem meu rolê E pros contos é só foda-se E quem pagou pra ver Foi embora sem troca, ainda viu nós vencer E quem pagou pra ver Foi embora sem troca, ainda viu nós vencer E quem pagou pra ver Foi embora sem troca, ainda viu nós vencer E quem pagou pra ver Foi embora sem troca, ainda viu nós vencer E eu tô preferindo um rolê com os parceiros Quem disse que pra ser feliz só com muito dinheiro Se minha família tá bem, eu tô também Claro que eu tô bem Nunca precisei dar de cem Pra sem ninguém, dinheiro que vai e vem E olha que tem um rapa que vem de lugar Sem saber de onde eu venho Cada porta fechada, mão calejada É o suor do que eu tenho Vivendo avançado, futuro almejado Não corre pra ser o primeiro Quem falou que era fácil fazer o que eu faço Não tem nem metade que tenho Sem faculdade, estudo, eu fiz do mundo Escola pra aprender E olha que bela no fundo Vi que humildade é a chave pra vencer Enquanto você esbola o plano pro mal E eu tô vendo qual o próximo rolê Vivendo essa vida e amando essa noite Mesmo ela sem me pertencer Quero pratas com cartas que trago na manga Gatas douradas deitadas na cama Vivo, trabalho e trabalho pra poder partir pro trabalho Na melhor caranga Me empenho e não venho sem cada parceiro Contenho contato, dinheiro e paranga Pois haters que tenho, sabe que mantenho Mas tá por fornecendo igual posto Ipiranga Vem! 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 Pra minha caixanga Perdeu o paradeiro Pois em cada ciclo reciclo esses lixo que pensa em dinheiro Falei pra tu, vem catapulso e não fica na fila Da fila da fila, só as fila da puta que querem o gorila Minha luta é sair dessa vila pra vila Vem! Vem! Elas quer meu rolê E pros contas é só foda-se E quem pagou pra ver Foi embora sem troca e ainda viu nós vencer E elas quer meu rolê E pros contas é só foda-se E quem pagou pra ver Foi embora sem troca e ainda viu nós vencer E quem pagou pra ver Foi embora sem troca e ainda viu nós vencer Que pagou pra ver Foi embora sem troca e ainda viu nós vencer E quem pagou pra ver Obrigado.